Eleições Gerais de 2014 se aproximando e para saber as principais mudanças na legislação eleitoral, a TV O Dia conversa com o advogado Edson Araújo para saber exatamente essas mudanças. Doutor, quais são as principais mudanças na legislação eleitoral para 2014? As principais mudanças para 2014, foi feita uma gama de mudanças chamada mini reforma eleitoral, e basicamente elas se debruçam sobre propaganda eleitoral e sobre prestação de contas eleitoral. Há um rigor maior na prestação de contas eleitoral, na cobrança das exigências na prestação de contas eleitoral, e uma abertura na propaganda eleitoral, principalmente no que diz respeito à internet, às redes sociais, e uma restrição da propaganda, que a gente chama de propaganda paga, aquela propaganda de rua, com gastos de material, dessa propaganda. Um exemplo, Cavalete, vai ser possível esse ano? Cavalete foi vedado, está proibido. Há uma dúvida a respeito da aplicação ou não dessa lei nova, mas a tendência é a aplicação. Pelo que a gente conhece do TSE, essa vai ser a tendência que se aplique nesse pleito já essa regra do Cavalete. Está proibido o uso de Cavalete nas eleições agora que se avizem. Brechas. Existe alguma brecha nessa nova legislação, nessa mini reforma? Brechas sempre há. Nós não vimos ainda. Toda legislação nova, ela precisa ser estudada, ela precisa ser aplicada, e aí você vai ver se há algum espaço para interpretação em determinados pontos ou não. Se diz que em direito há brecha na lei, mas não há brecha no direito. Se houver brecha nessa reforma, fatalmente ela será composta por outros meios, como por exemplo a jurisprudência ou então mesmo a analogia. Qual a área mais complicada no que se refere à legislação nessa mudança nova? Acredito que prestação de contas. A explicação que vejo é muito simples. Prestação de contas impõe uma série de regras que há muito tempo estão ali previstas, mas não eram efetivamente aplicadas. O TSE e os TRS, de uma maneira geral, de tempos para cá, não é que essas normas sejam novas, mas eles vêm aplicando normas que não existiam. Então, os candidatos vêm sendo pegos muito de surpresa, porque eles não tinham o costume de fazer isso, apesar daquelas leis estarem ali. Então, nesse ramo já havia muita surpresa e gerava muito problema com as regras antigas, que há muito tempo estão lá. E agora, com essa reforma eleitoral, que houve uma implementação dessas normas, várias alterações. Então, acredito que nesse ponto é onde haverá mais problemas para essa eleição. Nós temos orientado os clientes para que procurem com antecedência os contadores, para que eles revejam essa matéria, porque se isso não for feito com antecedência, fatalmente gerará muito problema para os candidatos na eleição. Doutor, como é que estão os processos eleitorais? Eles estão sendo resolvidos? Como é que está em relação a essa questão? O processo eleitoral tem como princípio, é um dos norteadores do processo eleitoral, é a celeridade. Como uma eleição, como um mandato dura apenas quatro anos, há uma imposição que esses processos sejam resolvidos antes da eleição seguinte. Não há sentido em você tentar, por exemplo, caçar um mandato, se aquele mandato já acabou. Então, como a justiça eleitoral é uma justiça organizada, é uma justiça muito específica, tem poucos processos em relação às demais justiças, e como ele é norteado por esse princípio, a imensa maioria, eu acho que 95%, 99% dos processos em direito eleitoral se resolvem em quatro anos. Você pode até achar isso demorado, mas, em comparação às demais justiças, é ultra rápido. Um processo em direito eleitoral, ele começa na comarca, passa para o TRE, vai até o TSE e volta para a execução, em média, em dois anos e meio. Então, é um processo que são realmente resolvidos. Direito eleitoral é a sua especialidade. O senhor tem visto casos emblemáticos de processos aqui no Piauí? O Piauí é reconhecidamente, no Brasil, como um celeiro de inovações eleitorais. São dezenas de lindicais e de casos pitorescos que nós temos aqui no Piauí. É assim por conta do rigor do TRE, também reconhecido como um dos mais rígidos, como o mais rígido do Brasil, para você ter uma ideia, de 224 municípios da eleição de 2010, se não me falha a memória, 54 prefeitos foram cassados. Então, é um número que chama a atenção. Só não teve mais cassação o Minas Gerais. E você leva em consideração que lá tem cinco vezes mais municípios. E a diferença foi muito pouca. Então, nós temos aqui dezenas de casos. Tanto é que o Piauí também é conhecido por produzir profissionais reconhecidos em todo o Brasil. Justamente porque a demanda é muito grande, você acaba se especializando. Nós temos colegas que são referências no Brasil todo em direito eleitoral. O senhor pode dar um exemplo aí de caso emblemático? Sem citar nomes. Não, eu acho que o caso emblemático recente, o caso que me chamou mais a atenção é do prefeito itinerante, que é um exemplo de insegurança jurídica. São três municípios no Piauí, Madeiro, aqui próximo a Campo Maior, e um no sul do estado, em que esses candidatos fizeram consultas ao TSE, consultas ao TRE, e após o aval da própria justiça eleitoral, essas pessoas se candidataram, e posteriormente, após eleitos, o TSE mudou de opinião e caçou o mandato dos três. É um caso que repercutiu em todo o Brasil, e também porque, pouco tempo depois, um caso semelhante no Paraná, no Paraná, o Paraná ou Santa Catarina, no sul do estado, no sul do país, teve, o TSE voltou atrás e teve uma decisão diferente. Esse é um dos casos, esse é o que chamou a atenção mais recentemente, aqui é o lindiquês do Brasil também, caçar a caçação de prefeitos por apenas um voto, por gravação do eleitor, e que depois o TSE voltou atrás, o Piauí é realmente fértil em produzir esse tipo de caso. Como o senhor avalia as eleições de 2014, que estão se aproximando aí? Do ponto de vista jurídico, eu avalio com bastante cautela. É uma reforma como essa, as portas da eleição normalmente geram muita insegurança. Mas não há o que fazer, a gente aprofundar o estudo nessa legislação e partir para a eleição, que, como eu disse no início, a gente só sabe andando, como diz um adagio popular aqui do interior do Piauí. A carga só se ajeita com o andar da carruagem. Aplicando essa norma nova é que nós vamos ver os problemas que elas vão gerar. O normal é que só o fato dela ser nova já vai gerar, até porque as pessoas não estão acostumadas, elas vão aplicar, muita gente vai aplicar ainda a antiga, muita gente vai ficar sem informação, a OAB está fazendo caravanas para o interior do Estado para disseminar essa nova ordem, essas novas regras. E o TSE, o TRE têm mantido um esforço também para informar. Mas, mesmo com o esforço de todas as instituições, o normal é que uma legislação nova acabe gerando muito atrito até que ela se adeque, as pessoas se adequem a ela. Mas é normal. E, tirando esse fato, desse complexo de normas novas que estão entrando agora em vigor, que vão ser aplicadas, creio eu, a eleição transcorrerá com tranquilidade. O TRE daqui é bastante experiente, obviamente, é especializado nisso, tem um corpo técnico muito bom, tem uma estrutura excelente, acredito que vai transcorrer com normalidade. Com essa questão da adequação da norma, mas com tranquilidade. Qual dessas leis o senhor acha que vai ser a mais problemática, para os políticos? Para o político em si, eu acredito que sempre seja propaganda. Não adianta. Propaganda eleitoral é muito restritiva, e você fica tentando policiar um interesse do cidadão. O cidadão é, conversando com o doutor Carlos Neves, talvez um dos juristas mais importantes na área de propaganda eleitoral, ele me dizia, o direito eleitoral fecha os olhos para uma realidade, que o candidato é eternamente candidato. Não há como você engessá-lo. Ele sempre vai dizer que é candidato. Então, essa luda do rochedo contra o mar, digamos assim, ele é sempre candidato e a legislação quer fechá-lo, quer engessá-lo. Então, isso gera muito atrito, isso é muito desgastante para o candidato, sempre. Qualquer deslize na televisão, em qualquer meio de comunicação gera multas, são multas pesadíssimas. Então, eu acredito que, para o candidato, de uma maneira geral, sempre é a propaganda. Apesar de, do ponto de vista jurídico, acredito que o que vai gerar mais problema é a prestação de contas. E, doutor, já você pode esperar a aplicação dessas leis agora, para 2014, nas eleições de 2014? Do meu ponto de vista jurídico, não. Elas não deveriam ser aplicadas. O direito eleitoral é regido também por um outro princípio, que é da anualidade, você não aplica uma lei, salvo se ela entrou em vigor um ano antes das eleições. Dentro desse ano, você não aplica. Está lá na Constituição Federal. Contudo, o TSE costuma maleabilizar. Ele aplica. O exemplo clássico disso é a ficha limpa. Você vê que não havia dúvida de que a ficha limpa não poderia ser aplicada na eleição passada. Mesmo assim, o TSE aplicou. Ela somente não foi aplicada porque o Supremo Tribunal Federal foi quem intercedeu e disse que ela não seria aplicada ali, porque ela entrou em vigor um ano antes. É o caso dessa reforma. Ela entrou em vigor em dezembro de 2013, logo um ano, dentro do ano anterior à eleição, e, pelo princípio da anualidade, ela não deve ser aplicada. Contudo, em direito eleitoral, tudo é possível. Vamos esperar o que o TSE vai dizer a respeito disso. Eu vi agora, recentemente, a opinião já de dois ministros do TSE, um dizendo que é pela não aplicação, mas tinha um outro já dizendo que era pela aplicação. Então, vamos aguardar. Muito obrigado pela entrevista e as informações. Agradeço a vocês. Estou sempre à disposição. E aí